Em 2022, o Brasil resgatou mais de 2.500 trabalhadores em condições análogas às de escravidão. Esse é o maior número registrado desde 2008, quando foram encontradas mais de 2 mil pessoas nessa situação. Para tentar mudar esse quadro, especialistas discutiram um projeto que regulamenta a emenda constitucional que determina a expropriação das terras onde for constatado o trabalho escravo. O debate aconteceu durante a audiência na Comissão de Direitos Humanos. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, também já em duas oportunidades, no caso Fazenda Brasil Verde e no caso José Pereira versus Brasil, recomendou ao país que regulamentasse essa questão para realmente um enfrentamento efetivo da situação de trabalho escravo por reconhecer ser uma grave situação de direitos humanos no país. O texto também determina que as propriedades expropriadas deverão ser destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Porque até hoje o crime compensa, porque pela lei atual, você, na fiscalização do auditor, na aplicação da lei, são multas. Eu acho que ele põe na planilha do Excel, vem lá na sua planilha financeira, se compensa pagar a multa pelo potencial de produção que ele tem. Ele deve fazer algumas contas ali e falar assim, acho que compensa. Qualquer fiscalização aqui, a gente paga a multa e está tudo resolvido. Mas não, a expropriação seria um caso mesmo drástico, um remédio amargo necessário nesse momento, porque aí sim, eu acho que em dois, três casos assim, isso já passaria como um recado claro à sociedade e a questão ficaria muito mais regulamentada. A PEC, e também para tranquilizar os senhores e senhoras, ela não vai trazer insegurança jurídica para o homem e a mulher do campo de maneira alguma, pelo contrário, ela vai ajudar a combater a concorrência desleal no campo. Uma vez regulamentada a PEC, vai haver, há um desincentivo grande, olha, as pessoas vão pensar duas, três, quatro, cinco vezes, antes de operar de uma forma totalmente legal, colocando em risco a vida dos trabalhadores e também a própria economia brasileira. Os especialistas também apontaram a necessidade de mais auditores para fiscalização e suporte para os trabalhadores resgatados. Não é novidade que temos mais de 1.700 vagas em aberto, não é novidade que temos metade do corpo fiscal, que era no final dos anos 90, senador, veja, né? Quer dizer, com o mercado de trabalho mais reduzido, tínhamos mais auditores. No mercado de trabalho maior, que é o de agora, há mais de 10 anos não há concurso para auditores fiscais do trabalho. Então, não há como ampliar a efetividade da inspeção do trabalho sem concurso para auditores.